Música 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 Secretário-Général-Chef do Partido, President. Dídeo Mazengamo, Secretário-Général-Chef do Partido, President, President, President. Obrigado por assistir. 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 Obrigado. Obrigado por assistir. 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 permanente en charge de questions sociales, alfabétisation, questions du genre et des relations avec le monde associative. Maman, bébé Mouzou. Moi, c'est Apembé Azalaki, président de Matanga. Et puis, Jean-Paul Mouzé, maman camarade, donc, qui vous a dit que sa place est dans le cabinet. C'est l'homme du terrain, moi, je l'appelle, donc, l'un controlador du terrain. Il s'appelle le permanent Jean-Paul Mouzé, qui est en charge des affaires provinciales, administration, sécurité et questions électorales. On a salué aussi sa présence, et pourquoi pas le permanent Kingi Wakanda, Augustin, qui est en charge des questions économiques, jeunesse, entrepreneuriat et commasol. On a la présence remarquée. Il y a un cadre de la mine, il y a parti au Bazaaki présent. Alors, qu'est-ce qui se passe à Pappé dans le cadre ? On a vu aussi que Maman guide nationaliste Bazaaki présent, d'abord représenté par la présidente nationale, Yemoukoumama, Anbou Bakizinga, au Bazaaki Wana présent, que nous signalons aussi sa présence, et Maman vice-présidente, de la Xaraaki Wana. Maman était là, qui est en train de vous expliquer, qui est en train de vous présenter. Et puis, Bakamera, qui est en train de vous, et Mounaki Lissoussou, la voix d'une mère. Elle a bien vu que Maman, qui est chez eux, qui est en train d'y aller. Aqui tem a mamãe, a mamãe, ela se chama mamãe Idanzumba, como você vê lá-bas. Ela é pesca toda a malade. Quem não quer dizer a mamãe, não quer dizer a mamãe, não quer dizer a mamãe Idanzumba. Isso não diz alguma coisa. Mas isso é muito bom, mas isso é muito bom. Para você dizer... Nós apresentamos as condolências através desta émissão do secretário-geral-chef do Parti, Maître Didier Mazenga Moukanzou, que é o primeiro-citoyen do Palou, e que foi acompanhada pela distinguida primeira dama do Palou, Mme Richesse Moukanzou, que foi acompanhada pela sua mãe. E a mãe que foi acompanhada pela sua mãe. E a mãe que foi acompanhada pela sua mãe. Quem ainda não viu a presença do governo? Porque eu sou a mamãe, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Eu sou a mamãe, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Então o chefe de l'Etat, ele mesmo, ele a despechado Então o representante, o nome do seu excelente Tony Kankoushiko, que é o presente. Então o nome do seu excelente presidente da República Azalango, e a confiança do seu excelente presidente da República Azalango, que ele chamou o pacificado Vitale Kamere, e também o secretário-general do parti. Muito de membros do governo, ministros, ministros e ministros do Estado, ministros e vice-ministros, que estavam prescindos para reconfine o secretário-general-chefe do parti. E os aqui estão nos quais, porque eu tenho uma que tiver E nós também mostramos a presença, a deputado e senador E nós mostramos a presença do nome Honorable Nationale Ele s'appelle Honorable Rombo Fuma Niguimbadi Deputado Elidji Gungu Deputado Elidji Gungu, eu vou dizer E que é deputado de Kualu Que é o PSAP Para reconfronter Nekunaia Moubali Oazali Diedi Ema Zidou Amém. 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 Ope singata measite, nanyoso na sarili yo Tutu na ngai Tutu na ngai Tutu na ngai Tutu singa ki ngayi di ambae Toto, shimbok na pesa kio Shishato, milamba mkuse Toto, na pesa kio Muto kan denge na denge yashere Mwashere, Toto, na pesa kio Toto, se naginga yikabelo Toto, na pesa kio Mavoyaje kilikili pusa na you Toto, nasale la kiyango Pasile loyo, Toto Toto, ukeina lilita Upesi ngata mersite Nanyoso, nasale liyo Toto nanga, Toto Uyoki si ngasoni Nako sala nini ponainstoto nanga Nasiliko sala penalimb Nako sala nini ponainstoto nanga A CIDADE NO BRASIL 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 Liban da neti le prosseg Yakenge André Masoankou Azrakipe na matanga, nege mozaiki Le prosseg Ememburu Provencia Kikwitz Azrakipe na matanga, naba monsuto monite Antuka bote nebiso rigete Paske esengagi kara eza la bongo Donc c'est comme sa ke la pesibino Mbote mingi, epi couraj mingi Epi merci soutou, paske batu yonso Va fifaka bongo Anteo ya matanga wana, tozareko pesa mbote Na batu yonso, ba mama yonso Ba jene yonso, ba obazaki Parce qu'on avait signalé aussi la présence Du patron de la jeunesse nationaliste Lui c'est Rigi Tika Zaraki Était présent aussi avec toute son équipe Comme vous voyez là-bas, merci à vous tous Maintenant, loko le Zaraki Likambu itali matanga, yangwa natroba Gitoko kotza kotza ba nouvel moussouté Parce que nous avons vraiment une grande émission Soki nizama pese nga pema, parce que vous sentez Que vraiment je respire Pemezapena li kolo, donc Je voulais vraiment faire cette émission Pour m'akiter Na devoar ou nandima gosala De manyer ke, yangonde il a gisaka tachman Nga na partine moumbiste signifiye Parce que, kelke soa les conditions Jeste la dernier souffle de vie Nga goti ka la kaka Lomoumbiste Nga goti ka la pena kaka bongo E pi ma zengiste aussi Donc c'est sa, le choix Ongana salaki Soki nizambak ou li nga lende Joukou lomoulabissou na moukili Je kona go se Pe la place Sa nga go pe ma Pa go tje nga drapo wana Nde go pe sa nga y Njo tomakasi pe kolongono Merci à vous L'incontournable Le camarade Secrétaire permanent Le boutou Bin kayombo djon Que je sali Que je ressalis En cause cette émission Moi je l'appelle Incontournable Parce que Misa la zosa Les opé sa Be Te pe super merci Na maman pro se Kya gombe O yopé Tu gosala na 4 émission Nga psoe gosama Miko le zali Koya gosala Be ko des provinces Ne ko des provinces To ba na goti la Bactivite Nyo soe zosa Ma na ba province Nde yangout To ba na goti la Na 4 émission Apparemment To ga tsa Bactivite Kyo zosa Ma na ba province Sakin tsa sepi Anibanda Dago nous serons En communication Dye voulant Pour ke ma kamoranye So esan mananye Nga malamu Donc vous disons Merci Portez vous bien Na zale Lua golo batte Na 5 binot Dissoungi Boussougangay Je suis vraiment malade Vosemmo na zok Kwa mien par aussi Sémissio Donc na zan Vraiment malade Vraiment Pe ma isamingye Pye na zan Soutraitement Bien ke Depourvi de moyen Yangon na zeng Nga ba Oba gosougangay Po na continue Kisiti na soukan Nga bika Igo zala malamu Kekoya okundanga Petete naba onera Makasi O moment O petete Na loba ke lo kongo Merci beaucoup Naba kamarad Merci beaucoup Naba balangibiso Maka mne o sedika Ki malamu Ndenge go mouni wana Yangon tope si Merci n'équipe Même na kabinet Mbimba Ya son excellence Parceke baza ki Ofro e omule Pour ke makamangu Eta mola malamu Tope si merci Pena kwazulo Parceke baza ki pe Wana ba Yimba ki boutu Boutu ti tongo Zelan zela Ti nan zela Cimetière Repose en paix Repose en paix Repose en paix Parceke baza ki Moussale Bili Boutu ti gala malamu Zambasun mabino Ndete koutani Naba oyo Bako koukou Zana Poussara Biso Lispo Merci beaucoup